Aí concorrência, vai tomar no cu caralho DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda É o ABC da putaria Que você jamais esquece ABC da putaria Que você jamais esquece A tua baixa, Beto beija Cê tu chupa, Beto desce Na tua baixa, Beto beija Cê tu chupa, Beto desce Na tua baixa, Beto beija Cê tu chupa, Beto desce Vai mulher parar com a bunda Flexiona no legal Aí caralho, tá legal gente Que você tá bom Vai caralho, tá legal gente Que você tá bom Ela dança com uma trasa Dança com uma trasa Vai caralho, vai Ela dança com uma trasa Ela dança com uma trasa Ela dança com uma trasa DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é equilíbrio É um ABC da putaria que você jamais esquece É um ABC da putaria que você jamais esquece A favelaixa, pêto, beija, cedo, chuva, pêto, desce No ar, no gajo, pêto, beija, cedo, chuva, pêto, desce No ar, no gajo, pêto, beija, cedo, chuva, pêto, desce Guarda o olhar para com a bunda, flexiona no legal Vai caralho, tá legal, gente, que você é foda Não vai caralho, tá legal, gente, que você é foda DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que linda E aí E aí E aí E aí E aí E aí